O primeiro da lista é o gol do Alex do Internacional. Alan Patrick tabelou com Rafael Moura e tocou para Alex, que ainda driblou Marcelo Groi e marcou o quarto da goleada. O Vitória perdeu o título, mas Ayrton garantiu seu gol, que primeiro tabelou com William Henrique. Recebeu de volta e mandou um chutaço para o gol. O dia foi do Figueirense, mas o Eliton Saci do Joinville fez esse golaço. Pelo campeonato pernambucano, Vinícius do Náutico recebeu a bola na área, dominou, puxou para a perna esquerda e chutou entre dois zagueiros. E para fechar, campeonato cearense, o Icaza ficou fora da final, mas Bismarck cobrou falta de longe, surpreendendo o goleiro Ricardo. Apoio. Tchau, tchau.